Acabou, galera, tá? Acabou. Forma definitiva, mano. Eu tô maluco, cara. Eu vou quebrar tudo aqui, mano. Forma definitiva, meus amiguinhos. A forma acima. Tão olhando em mim aqui? Acima da Kazentai, tá? E aí, galerinha do YouTube? Tudo beleza com vocês? Lefa falando mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E vamos lá pra mais um episódio de Digimon. E, galera, eu só queria falar aqui pra vocês que eu não cortei, tá? Essa parte do cabelo aqui, que eu peguei meu cabelo e joguei pra trás. Essa parte que sempre tá raspada, beleza? Porque do episódio pra esse pode estar diferente aí. Mas, enfim, cara, que eu lavei o cabelo e troquei. Bom, aqui então temos o grupo. Taiti, Hikari e Sora. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu posso trocar pra todos os outros, cara. Mas tem um problema. Sora 28, Koshiro 26, meu amigo. Cara... Vou colocar o Tentomon, tá? Fiquei com pena dele agora. Vamos lá pro episódio, hein, galera. Cri... Essa parte é muito importante, tá, galera? Prestem e leem com atenção. Tentô... Então, eu adoro a honra. É uma coisa que eu digo. Eu não sei se você não sabe o que faz isso. Mas... O meu irmão, vamos lá para o meu pai e a minha mãe. Então, vamos lá. Estranha ela. Mas tudo bem. Eu não lembro dizer com muita atenção se isso aconteceu também no episódio passado, exatamente. Cara, essa parte aqui, será que é a continuação? Será que a gente tem que sair do local? Vamos ver. Acho que tem que sair, viu? Algo me diz isso. Posso estar errado, né? No episódio passado a gente não foi pro topo? Acho que provavelmente agora a gente sai. Faria sentido, né? Vamos ver se eu estou correto. Ih, caraca. Beleza. Agora a tela ficou mais interessante pra gente. Ih, cara, tá estranha que a gente não pode entrar. Ok. Vamos continuar sempre por aqui pela borda? Cara, será que eu estou indo pro caminho certo? Não faço a mínima. Não tenho a mínima da ideia, cara. Realmente aqui eu não... Aí é complicado, hein? É. Não é bacana tomar esse ataque, não. Vamos lá? Vamos ver aqui. Bom. Vamos ver o tiro na mão? É. 3 mil, né? Vai lá, Arthur Rebo Terimon. Vamos ver quanto que ele tira, se derrota. Gol, bosta! Gol, bosta! Beleza. Um já era, né? Um já foi. Tranquilo. Ok. Não tem muito problema. Vai lá. Greymon. Metal Greymon. Vamos atacar isso daqui logo. Derrota ele, né? Ah, tá de brincadeira, hein? Tá de brincadeira, cara. Bom. Aqui o... É. Vamos atacar normal esse daqui. Depois, com Arthur Cabo Terimon, a gente finaliza. 1.700. Tá. Vamos tentar bater mais dele. 1.800. Caraca, ele é bem resistente, hein? Cara, o... O Fantasma tá com 1 de HP. Toma aqui, Fantasma. Baquemon. É, eu achava que ia ficar numa situação mais complicada, mas... Foi bem tranquilo, na verdade, né? Holy Aron! Ah, meu filho. Gol, bosta! Hum, deu ataque básico, né? Que pena. Pensei que ele ia atacar só o Metal Greymon, né? Porque até então tinha sido só o Metal Greymon, cara. Realmente impressionante. Toma aqui esse Jigarastroia. Seja derrotado, meu querido Dark Tiranomon. Vamos lá, cara. O complicado dessa fase aqui é que eu não sei o que... Ó, passou de fase. Pai na de habilidades aumentou. Que bom. Enfim, o ruim daqui é que eu não sei se esse caminho que eu tô indo é o caminho correto, né? O que é que eu tô indo? É... O que é que eu tô indo? É... O que é que eu tô indo? 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 Agora o bicho vai pegar, rapaziada. Agora eu quero ver. Vendemão? 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 A grandeza! Não tem voz de Vendemão, não é? Vendemão? Vendemão? É o poder! Não tem poder! Se você for um alimento, eu estou esperando. Vamos lá. É, rapaziada, vamos lá, Tite, não tá pra brincadeira não. E o que vai acontecer agora aqui, cara, é um dos momentos, né, se não o momento mais épico de toda a primeira temporada de Digimon. Estão preparados, galera? Se é um pinguim, já deixa um like aí, se não é um, se inscreve aqui pra virar, hein? Nada. Agora a brincadeira vai começar, os anjos, galera. Engemon e Engel-Omon. É, galera, o Vandemon tá no nível insano, viu? Os anjos dessa vez não vão conseguir, galera. O nível dele tá realmente bastante acima do Kazentai da forma perfeita. Exatamente. Esse monge deveria ser um Digimon do nível perfeito, Kazentai. Nível final, galera. Ele não tá no nível Kazentai, o Vandemon. Ele está no nível final, que é acima do Kazentai, tá? É acima do perfeito. É o nível definitivo. Exatamente, o nível acima do perfeito. Não vai ouvir, né? Os anjos da gente... E lembrando que o Vandemon está dois níveis acima, tá? Do Engemon e do Engel-Omon. Porque os dois, né? O Digimon Anjo, eles são nível adulto, que é semelhante ao... ao Gremon. Então nem no nível perfeito Kazentai desistam, pra vocês verem. É isso, o resto da profecia. O Ingemon, o Ingemon e o Engel-Omon, então... Ingemon e o Engemon, o Engemon é que os terensais da para... Então... então... o próximo? O que é o primeiro? O que é o melhor que você vai... Takeru com a光さん, tá? E a próxima é a melhor que eu amo aonde, tá? Vamos lá. Tô, então, o que você vai... Como eu vamos lá... É a melhor que eu amo aonde, tá? Takeru com a que eu amo... A gente, tá? É o irmão, tá? Também é o segundo por favor, tá? O que é isso? Preparam-se. Dispreche um milagre. Acabou, galera, tá? Acabou. Então, forma definitiva, mano. Eu tô maluco, cara. Eu vou quebrar tudo aqui, mano. Forma definitiva, meus amiguinhos. A forma acima. Estão olhando em mim aqui? Acima da Kazentai, tá? Acima da Kazentai, cara. Forma definitiva. Forma mais que perfeita. Forma final. Como vocês preferem chamar. Como vocês preferirem chamar. Nem tô sabendo mais falar aqui, cara. Olha isso, galera. Wargrey Gremon, tá? Wargrey, mano. E agora de novo. Nossa, arrepiou tudo aqui. Nossa. Não. Ah, mas Shinkai, claro, cara. Não tem como. Olha isso. Que coisa linda, meu filho. Que coisa linda. Lindo demais, cara. Não tem como, mano. Olha isso, mano. Tá perfeito, cara. Digimon. Digimon. Você tem meus sinceros parabéns, tá? Meus sinceros parabéns, tá? Nossa. Acabou. Nem tem mais o que falar, não, cara. Acabou, acabou. Não dá mais, não. Metal Garurumon. Essas. Nível final. Eles evoluíram para um Digimon de nível final. Wargreymon, galera. O Greymon de guerra. Forte. Eu ainda posso lutar. Bora, Paramon. Vamos. Vamos. Me observa, Sora. Certo. Todos ataques de uma vez. Que coisa linda, cara. Que coisa linda, rapaziada. Vamos que vamos. Beleza. É, bom. Me ferrei aqui porque eu escolhi um que não é tão bacana assim, né? Mas, enfim. Vamos lá. Ele se gasta mais, né? Energia. 588. Foi o que eu dei de dano. Nossa. O que agora? Gaia Force. 2100. Caraca, mano. Tá difícil, hein? Ah, tu caiu o Terimon. É, me arrependi agora, né? Era pra ter pegado o Takeru, hein? Nossa. 600. Coitada. Recuperou 1000. Nossa. Era pra ter pego o Takeru porque... Não, não vai dar pra derrotar. Se eu precisar derrotar ele, não vou conseguir. Que isso? Morri. Tá. O cara atacando... Não faz sentido nenhum isso. Não quer atacar mais não? Ataca mais aí, pô. Ué. Ataca mais, amigo. Que isso, cara? Faz nem sentido isso. O que? Por favor. Nekopunch. Nekopunch. Nossa. Acabou. Não tem mais o que fazer. Vamos lá. Fecha sagrada, né? Nossa, mano. Que isso? Vamos ver aqui. Ah, esse daí tira um pouco mais, mas... Cara, ele ataca muitas... Olha isso. Curou. Um ataque. Deu, atacou, né? Curou e atacou. Dois movimentos. Três movimentos. Atacou de novo. Cara. O que que é isso, mano? Revive um aliado com o Keioh, tá? Gasta 24. Acho que eu vou ressuscitar o... O Tentomon, né? Se curou. É, não tem muito que eu... Falhou, ainda bem. Falhou de novo. Dois ataques. Cara, se atacar mais uma vez, eu perco. Cara, tá... Impossível isso, viu? Arta do Kabuterimon. É... Cura total? Não. Tem que tirar essas coisas daqui, cara. O que é isso, cara? O bosta! É 600? Quase nada, né? Mil? Cara, eu tirei 1.600 do cara e é 1% da vida dele. Ele errou pra mil. É, realmente aqui eu não... Eu precisaria estar num nível muito acima do nível que eu estou, viu? É, aqui eu não sei se eu vou conseguir vencer, não, gente. É. Ele tá muito forte, viu? Cara... Vamos ao último KO aqui. É, nem tem o que fazer, né? Como é isso daqui? Cápsula S, não. Vamos ao ataque aqui, sei lá, mano. Mega Abraça, 400. Porcaria, Zassa. Wargreymon. 30 de ACP. Wargreymon! Aqui, ó. Nada, 1.200, muito pouco. Ele vai curar 1.000. É. Se eu continuar assim, eu vou perder, né? Obviamente. Engelmon tá ali. Ó, ele ataca mais de uma vez e isso que é complicado. Vai morrer agora. É. E vai atacar mais uma depois dessa, com certeza. Ou vai se curar de novo. Cara, não tá bacana, viu? Cura total não cura nada. Né? Não é cura total, porque se fosse cura total, curaria SP e HP. Até bem porcaria, né? É. Sinceramente. Que triste. Não tenho SP, eu não tenho nada pra controlar isso aqui, tá? Eu preciso do... Eu preciso do Angemon, tá? Não tem como eu vencer sem ele. Não, não tem como. Ah, Leif, por que você vencer do Angemon? Porque com o Angemon eu curo 2.000 de vida. Não vai dar, tá muito acima da minha força. É... Galera, nem vou perder mais tempo aqui. Eu vou cortar. E quando eu voltar de novo... Não. Tipo, eu vou perder, cara. Não tem como eu vencer isso aqui. Pelo amor de Deus. Perdi. Não tem o que ser feito, não. É, vai dar auto-cura. É, não tirei... Tirei, sei lá, cara. Um décimo da vida dele. Tem o que ser feito. Galera, e assim, tem tanto tempo... Que eu parei de gravar esse vídeo. Que eu tô até com a mesma camisa já, cara. Mas não, não é o mesmo dia, nem de longe. Enfim, eu fiz o friso da Barbie. Eu cortei o cabelo aqui, como vocês podem ver. Tá vendo? Na lateral. Então não é o mesmo dia. Mas, cara. Isso aqui eu demorei. Pra chegar, talvez, no ponto... Nesse ponto específico. Que seja o ponto que eu derrote ele. Vamos analisar, cara. Se eu consigo derrotar ou não, mano. Esse, talvez, tenha sido o vídeo mais longo que eu tenha feito. Em termos de dias diferentes, né. Porque, realmente, o que eu precisei fazer, galera. Pra conseguir derrotar esse cara. É absurdo. Eu não upei, tá? Realmente, tá muito cansativo, digamos assim. E meio chato o modo de batalha pra upar aqui. Que são aqueles modos que eu acho que vocês já viram. Mas, enfim. São modos que vocês andam e enfrentam o Digimon. Só que eu achava que poderia ser, talvez, de uma maneira mais sistemática, sabe? A gente escolhesse o Digimon. E fizesse a batalha com ele direto. A gente fica andando num... Cara, num labirinto. Que é complexo. É, no mínimo, complexo. Mas, enfim, cara. Tudo bem. Chegou um momento, talvez, que foi o que eu fiz, galera. Eu consegui pegar alguns itens. Algumas Digipartículas. Porque eu já tinha muita Digipartícula feita, na verdade. Esse é o problema, né. Eu tinha feito muitas Digipartículas. Eu tinha pegado. E tinha pegado também muitos itens. Só que eu não tinha feito as Digipartículas com esses itens, né. Nem Digipartículas, nem itens que cura. Como poção e tudo mais. E agora, meio que eu fiz. Eu peguei todos esses itens que eu tinha. Item pra caramba. E eu fiz um atrás do outro. Então, meu painel Digipartícula e, cara, assim. Os meus itens, né. Estão muito melhores do que eles estiveram no vídeo passado. Na verdade, nesse mesmo vídeo. Mas, anteriormente a essa parte, né. Quando eu simplesmente não conseguia derrotar de maneira nenhuma, tá. O nosso boss aí. O Venom Vandemon. Eu não sei se hoje eu vou conseguir derrotar. Só pra deixar bem claro pra vocês aqui. Eu realmente não testei. Mas, pelo tanto de poder, de força que eu melhorei. Creio eu que esteja mais fácil, tá. Acredito muito eu que esteja mais fácil. Vamos esperar aí. E torcer, né. Pra que eu esteja correto, beleza. Então, vamos que vamos. É engraçado ter Metal Garurumon na forma definitiva. Na forma final dele, né. Porque o Gremon é... É Metal Gremon na segunda. Enfim, cara. Aí eles vão evoluir agora todo mundo. Como a gente já tinha visto essa credicine. E vamos enfrentar. Galera, é o seguinte. Venom Vandemon. Ó. Vamos ver se dá algum dano, hein. Ó. 2.700. Vocês viram. Não é uma diferença absurda. Mas tá uma diferença. Agora vamos ver uma coisa específica. Primeiro, vocês estão vendo o quanto de vida que eu tenho. Cada boneco meu. E segundo, o quanto de SCP cada boneco meu tem. Olha o SCP do Angemon. Né. E terceiro. Olha o meu gasto de skill. É... O ataque principal dele tá gastando só 9. Pois é. Ó. Ah, Lefa. O que foi que aconteceu, Lefa? Você tacou duas vezes, galera? Não isso, tá? Olha isso. Três vezes, tá? Tem uma digipartícula que faz você tacar três vezes. Isso é muito bacana. Beleza? Então eu equipei essa digipartícula no Garurumon. E adivinha, galera. Olha que coisa linda. Não tenho o que falar. Heaven Kineko. Que tira muito pouco ainda. Mas olha só que coisa linda. Pois é, galera. Tanto o Gremon quanto o Garurumon eu tenho esse item de atacar três vezes, tá? Já que eles são os mais poderosos, que deu mais danos, eu coloquei meio que nele. Agora eu também tenho muito dano, né? Assim como o nosso amiguinho, o Venom andemon, e eu também ataco muitas vezes assim como ele, cara. Agora eu entendi o segredo dele. Então, ele se curou mil ali, mas eu dei muito mais de mil de dano, né? E olha a resistência dos meus Digimons. Estão muito mais fortes. Agora a gente não toma um crítico e já morre, né? E como a gente tem mais vida também, facilita bastante. Bom, vamos ver aqui, ó. Mi 700, ó. O dano pra caraca, viu? Vamos ver esse daqui também. É, não chega a atirar, chega a atirar um pouco menos, né? Mais um desse. 2 de 1400, um crítico. É uma maravilha, né? Vamos dar um ataque de cada. Garfoss, 2 de 200. Tornado bravo. Brave Tornado! Ó, Brave Tornado tira bastante, hein? E agora o Destruidor Dremon. Que é o mais simples ataque, talvez. Olha lá. Conexão de combo. Heaven Knecho. O Angemon, infelizmente, ele continua coitado com pouco dano. Mas olha a quantidade de SCP dele. É absurdo, né? Em contrapartida. Já combo ali de novo. Então é maravilhoso. Quantos ataques a gente deu, né, galera? Deu ataque básico sem querer. Mas enfim, quantos ataques a gente deu até o Vandemon atacar novamente. Então agora tá muito mais tranquilo, né? Isso daqui só com itens. Pra vocês verem o quão atrasado eu tava e o quão importantes são esses itens. Que dá vida, que dá SP, que faz você atacar mais de uma vez. Que dá crítico, que dá dano de ataque. Enfim, cara. São diversas coisas, né? E agora sim eu estou muito mais poderoso, tá bom? Vamos lá, ó. Gaia Force aí. Que é o que dá mais dano mesmo. Não tem como. Ele tira 2 mil. Então se eu atacar 3 ataques desses seguidos. Pelo menos 6 mil de vida ele vai tomar aí de dano. Então é realmente algo absurdo. 3.300. Tomou um super agora. Conexão de combo entre Tai e Yamato. Já era, porque aí eu vou atacar mais 3 vezes praticamente. O cara está realmente... Nossa, 4.100. Mais uma conexão de combo. Heaven Knuckle, infelizmente, não tira tanto assim. Mas enfim. O Angemon, ele tem a utilidade dele nesse momento, tá, galera? Ele tem a utilidade dele e eu não preciso, né? Que ele dê bastante dano assim, tá? Deixa para os Digimon que estão na forma definitiva, né? Lembrando que o Angemon, ele está a duas formas atrás, né? Dos outros Digimon desse jogo aqui, tá? Ele tem a forma Kazentai, que não é essa ainda. Essa forma do Angemon é a forma adulta. Tem a Kazentai. E ainda tem a perfeita, que é essa forma final, né? Que está o Metal Garurumon, o Argarumon e o Venom Vandemon. Então, já era aí. Sim, muitas dificuldades. Talvez no game, agora, eu não passe por mais dificuldades, né? Não em termos significativos, como foi essa batalha. Porque realmente foi muito triste, tá? Ó, comecei a tomar bastante dano aí também. Óbvio que nós não somos imortais. Mas, enfim, cara. Finalizo aqui, ó. Com o Gaia Fosse. Não tem muito o que o nosso Venom Vandemon querido fazer. Vamos lá, galera. Finalmente passei, tá? Finalmente. Vamos ver o XP, que eu consegui ganhar. Ó, a Garurumon passa por 31. Beleza, super contra-ataque. Vamos ver. É, eu vou matar todos vocês. O que é esse monstro na barriga dele? Deve ser a verdadeira forma do Vandemon. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Mais uma batalha? Ferrou demais. Não imaginava por essa. Bom, vamos lá. Eu continuo com a mesma vida, tá? Meio que ferradinha. Mas tudo bem. 2.700. Agora tá mais forte, hein? O Vandemon está mais resistente. Cara, imagina se eu conseguisse vencer daquela maneira lá. Eu ia me ferrar do mesmo jeito, cara. Olha a resistência desse cara. Não tem como. É realmente absurda. Realmente absurda. Galera, vou mostrar uma coisa pra vocês. Que vocês talvez fiquem impressionados, né? Ou não. Deixa eu atacar todas as vezes com o Agremon. Então, o Metal Garurumon já tá no limite dele de SPN. Olha só, galera. Eu tenho uma habilidade aqui que é o Teracura M. O que ela faz? Ela cura todo o HP dos aliados. Se liguem. É, galera. 9.999. Não tem mais meme. Não tem mais brincadeira. Olha isso, cara. Então agora, com essa equipe aqui. Com esse trio específico. O Agremon. O Agremon. E o Metal Garurumon. É praticamente impossível de eu perder. Eu posso até demorar anos pra derrotar o cara. Posso ter muitos turnos. Mas, cara. Perder em si é muito difícil. Porque o Agremon, que tem muito de SP. É muito difícil zerar o SP dele. Tem aí, cara. Basicamente passe livre, né? Pra ficar tranquilo e curar todo mundo. É o Ink Neckle. Ok. É... Calma aí. Vamos dar esse daqui que gasta menos, né? Gasta 4. 1.600. Com esse aqui a gente consegue atacar mais algumas vezes. É, o Agremon não tem muito o que ser feito mesmo. Vai ter que ser só o Havoc Neckle. Bastante dano nesse Tornado dele. Vamos dar mais um. O Agremon também tá com bastante SP. Então, a conexão de combo, que é maravilhoso. Depois meio que eu vou ficar só no ataque básico, né? Rive Tornado. Ó, o Brito também é realmente bastante. Não sei se tira mais que o primeiro. Acho que não, mas... Enfim, o resultado é bem positivo. Tá? E esse míssil vivante também do Metal Garamon é bem positivo, cara. 1.600 na média aí tá maravilhoso. Último ataque dele. Agora o SP simplesmente foi zerado, né? Mas ele cura 1.000 e eu dou 1.600, né? Por item. Por... Por dano, na verdade. Agora ele já atira no base, tá vendo? Tá bastante forte ainda assim. Ok. E, cara... Vamos ter um Kineco aí. Próximo tudo, a gente meio que cura todo mundo se quiser. Bom, agora eu não posso fazer muita coisa. Vamos ver o ataque básico, que se tira pouco. 600, né? Será que vale a pena ficar atacando o básico? Porque ele já tirou 1.200, isso é mais do que ele vai curar. Ó, a conexão de combo também. Ou será que vale a pena gastar um item pra pegar SP, né? Pra recuperar o SP do Metal Garamon. Enfim. O Agremon ainda aguenta bastante, hein? Tá chegando na metade aí. Do... Ó, 3.000. Então quando der esses críticos aí é absurdo, né? Gastar 20, então pelo menos eu tenho mais uns 10 aí. Uns 10 ataques com o Agremon. Ó, a conexão de combo também é sempre maravilhosa, né? Quanto positivo de atacar várias vezes, tem mais chance de fazer uma conexão de combo. E assim, o Agremon, galera, realmente o SP dele tá infinito. O SP do Agremon é realmente muito absurdo, tá? Talvez eu dê uma variada pra ver se dá algum dano extra nele. Eu dei outro ataque em vez do Havoc Kineco do Agremon, tá? Mas vamos ver como que... Falhou, ok. Tudo bem, não tem problema. Vamos ver como que o Venom Vandemon vai se comportar. Autocura, né? De 1.000. Tranquilo. Ó, 400 de dano é coisa pra caramba. 600, ok. Ó, mais 300. Falhou, boa. 800. Bom, já tá chegando no nível significativo, né? Então quando for o próximo ataque do... Do nosso Angemon, eu vou curar todo mundo, tá? Gaia Force. 3 Gaia Force, né? Então tirou 6.000 de vida. Vamos... Ah, ok. Aqui é o Metal Garurumon. Então só nos resta o ataque básico. Ó. 600 mais esse extra aí, né? 500. Engraçado que o ataque básico do Metal Garurumon dá mais dano, né, cara? É realmente bem absurda a discrepância de poderes, né? Ó, 900 agora. Outra conexão de combo, cara. Maravilhosa. E agora eu vou tentar aqui dar o ciclo divino. Né? Vamos ver. É, não... Talvez não tenha valido tanto a pena assim, mas tudo bem. Não faz mal. Na próxima eu curo todo mundo. Não acredito que o Vandemon vai nos destruir, né? Com essa vida que a gente tem, que é bastante ainda o meu olhar, pelo menos. Vamos lá. O Orgremon. Quase acabando, hein, galera. O SP do Orgremon. Não conseguiu sustentar durante tanto tempo assim. Coitado. Olha a resistência desse cara, mano. É assim, é abs... No mínimo, é absurdo, né? No mínimo. Então, mais 600. Mais 600. Já foram 1.200. Já foi mais do que ele consegue curar, né? 1.800 em média, né? Foi mais, na verdade. Ó, o Angemon agora já tá no limite dele. Nossa. Aí agora ferrou de vez. Ó, o Angemon realmente já tá com a vida aí no vermelho, praticamente, né? Então vamos usar... Olha só, Terakura, galera. 24 de SP, eu tenho bastante, olha isso. Realmente é uma estratégia muito poderosa, né? O problema é que o SP tá acabando, né? E aí pode complicar de algumas maneiras, no sentido de eu não conseguir mais tirar bastante dano dele. Mas o ataque básico desse Digimon por si só também tira bastante coisa, né? Não acho que seja um momento pra pânico. Apenas que o SP do Argraymon, assim como o do Metal Guarda do Monge, tá acabando, né? Na verdade, o do Metal Guarda do Monge acabou. E o do Argraymon vai acabar em breve, cara. Vamos ver aí. Ó. Aqui, por exemplo, a gente não conseguiu tocar. Mas tudo bem, dois mil, né? Em média aí, ó. Seiscentos. Mil e duzentos. Mil e oitocentos. Tá bom, né? Por turno. É bem que o Neko, que é o único ataque que eu vou tirar alguma coisa do Vandemon. Ó, curou mil. Ok. O cara realmente está num nível absurdo, hein, gente? Que nível absurdo de poder. É, tá. Vamos atacar aqui básico mesmo. A única coisa que a gente pode fazer com o Metal Guarda do Monge, né? Até o momento. 590. Hum. Ah, e foi complicado nesse aí, tá? Ok. Tirei uns mil, mais ou menos, de dano dele. Tem mais um ataque? Caramba. Quatro vezes ele atacou? Que loucura, viu? Que loucura. É, cinco vezes? Caraca. Seis vezes eu ataquei ele. Cara, o Metal Guarda do Monge atacou por todo mundo. Que doido é isso? Até fiquei impressionado aqui, surpreso. Não sabia nem o que falar. Não. É, vamos lá. Gaia Force. Gaia Force! 2100. E vamos usar... Ahn... O Tornado Bravo, né? O Destruidor Dramon. É, vamos usar o Tornado Brave. Brave Tornado. Pronto. Esse foi o último ataque do Wargreymon, né? Em termos de SP. Agora a gente vai meio que ficar no ataque básico. Apenas o Wargreymon vai atacar. E todos basicamente vão tirar... Hum. Agora eu joei mal. Mas tudo bem. Não tem problema não. Bom, creio eu que no próximo turno em que a gente atacar... Vai finalizar aqui toda essa questão. Essa batalha contra o Vandemon, cara. Uma conexão de combo, já era. Nossa, o cara tá vivo ainda. Como isso é possível? Vai lá. 500. Ó, ataque básico do Wargreymon não é tão forte assim, hein? Não é tão eficiente quanto do Metal Guarda do Monge. Oh, Heaven Kineco. Ih, o Angemon vai finalizar. Eu acho. Então vai lá, Metal Guarda do Monge. Finaliza. Vamos ver agora o que acontece, hein, galera. Agora eu tô curioso pra ver o que vai acontecer. Vamos ver. Ó, upei bastante. Passei por 33, 31. Painel de habilidade aumentou. Isso é bom. Pra gente colocar mais coisas. Máxima evolução 2, beleza? Pra já começar evoluindo na forma 2. Máxima evolução. 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 Mas como é que vai? Quando eu fui para o Digimon World, eu vou para o Digimon World. Sim, eu vou para o Digimon World. Ok, todos os Digimon World. Eu vou para o Digimon World. Eu vou para o Digimon World. Se você fornecer a Digimon World. Ah, eu vou para o Digimon World. Takeru! Eu estou com todos os meus amigos, desculpando. Se você fornecer, o mundo é o final. Eu vou para o Digimon World. Takeru! Takeru! Me odeia, todos. Eu vou para o Digimon World. Eu vou para o Digimon World. Então, vamos! Takeru! 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 Mamãe! Mãe! Mãe! Daichi! Hikari! Não me preocupes! Vamos! Galera, esse episódio realmente foi insano. O próximo então, vocês não perdem por esperar. Muito obrigado vocês que assistiram. Até a próxima. Valeu, falou, fui!